Muitas vezes Mas prefere não saber Se eu não posso te esquecer Vou mudar o mundo pra te convencer Eu faço tudo por você Faço tudo pra você me querer Eu faço tudo por você Faço tudo pra você me querer Talvez um dia você sinta por alguém O que eu sinto também E vai saber O quanto eu já sofri Por amar alguém assim Já tentei me convencer Encontrar alguém pra esquecer a dor Mas meu coração não quer E pensa sozinho Longe desse amor Eu faço tudo por você Faço tudo pra você me querer Eu faço tudo por você Faço tudo pra você me querer Eu faço tudo por você Faço tudo pra você me querer Eu faço tudo por você Faço tudo pra você me querer Eu faço tudo por você Eu faço tudo por você Eu faço tudo por você Eu faço tudo por você